O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista o vídeo e divirta-se. Obrigada. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos seu feedback. Agradecemos. Nana tenta ganhar a confiança da Emma e Emma não pensa mais mal de Nana. Neste caso, Nana também quer desistir de seu sonho de matar Emma. E enquanto Emma está conversando com seu advogado, ele os ouve secretamente. O advogado diz algo a Emma. E a Emma está muito entediado. Precisamos falar sobre o gerente de recursos humanos Tolga, disse Emma, advogado. Nana também conhece Tolga. E os olhos de Nana ficam grandes. Quem é Tolga? Este é o homem que contratei, diz Nana. Yaman, por outro lado, diz a seu advogado que não deve voltar a Istambul. Nana fica muito surpresa. Quem é? Cadê? O que ele fará com o Yaman? O que vai acontecer nos próximos capítulos? O que vai acontecer? Continue curtindo e assistindo se tiver curiosidade. Nos vemos no novo episódio. Nós te amamos. Tchau. 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 Tchau.